Então, o peso fora do Brasil, esse cartão é melhor que o Black do Bradesco, ele é melhor que o Black do BRB, ele é melhor que o Black do NIC do Santander, esse cartão é melhor que o Visa Infinity do BRB, melhor que o Visa Infinity do Bradesco Prime, melhor que o Mastercard Black do Safra, Visa Infinity do Safra, melhor que o Banrisul Black, melhor que o Visa Infinity do BRB do Banrisul, tá? Então, assim, praticamente o cartão Black e Platinum do Pão de Açúcar, fora do país, o poder dele de compra é mais baixo do que o poder do Bradesco, que é mais alto com as taxas. Analogia do cartão. Então, vamos lá. Muitos vão falar assim, ah, eu vou cancelar. Então, vamos entender um pouquinho, tá? O cartão, ele perdeu aquele poder de compra um por um, tá? Então, aquele poder de compra de um por um acabou. Então, o que aconteceu? Isso agora é a minha análise. O que aconteceu? Esse cartão perdeu o poder do mineiro. Simplesmente, quem tinha o gasto, o uso do dia a dia para comprar milhas, para ganhar dinheiro e fazer renda extra com esse cartão, acabou. Não tem mais esse peso, tá? Esse peso acabou. Eu vou mostrar por quê, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês claramente o porquê que eu estou falando isso para vocês entenderem, tá? Eu mandei para o grupo do Black Card Luxo da seguinte forma, e eu quero contribuir com vocês também. Agora, ficou assim. O melhor cartão, eu vou pular essa parte e vou fazer essa analogia com vocês. Se você pegar R$10.000,00 de gastos, tá? E vamos usar em todos os sentidos esse modelo aqui. R$10.000,00 de gastos no Visa Infinity Ducks, tá? O Ducks converte 5 pontos por dólar gasto. Então, R$5.000, tá? R$5.000, tá? R$5.000, desculpa, R$10.000, dividido pelo dólar de R$5,21, multiplica por... Vai achar o valor, vai dar R$1.919, multiplica por 5, você vai encontrar R$9.595,00. Numa promoção bonificada que dobra, então o Ducks iria para R$19.190,00. O segundo cartão é o Visa Infinity Aeterno e o Autos do BB, 4 pontos por cada dólar gasto. R$10.000,00 dividido por R$5,21,00, achou o coeficiente R$1.919,00, multiplica por 4, você vai encontrar R$7.676,00 vezes 2, que ao dobra, vai para R$15.352,00. O Deon, Mastercard Black do Itaú Personal IT, você vai fazer a mesma coisa. R$10.000,00, divide por R$5,21,00, que é o dólar, multiplica por R$1.919,00, vezes 3 pontos, você vai encontrar R$5.757,00. No dobra, vai para R$11.514,00. Depois do Infinity Varejo do Itaú, uma tática para vocês, tá? Visa Infinity do Itaú Varejo e Mastercard Black do Itaú Varejo, ele a cada R$2,00, vale 1 ponto. Um ótimo cartão. R$2,00, vale 1 ponto, tá? Então você vai fazer a mesma conta, R$10.000,00, divide por R$2,00, vai dar R$5.000,00, vezes 2, dá R$10.000,00 pontos. O Visa Infinity puro e Mastercard Black puro do Itaú Varejo, tá? Depois nós temos o ponto de açúcar, plátino e black, fazendo a mesma conversão, R$10.000,00, divide por R$5,21,00, multiplica por 2 pontos no plátino e no black, você vai encontrar, então, R$3.838,00, vezes o dobro, o ponto de açúcar, que dava 20.000 pontos, agora tá dando R$7.676,00. E por fim, o PDA Gold, ele pontuou 1.5, você pega R$10.000,00, divide por R$5,21,00, multiplica por, vai achar o coeficiente, R$1.919,00, multiplica por 1.5,00, você vai encontrar R$2.878,00, no dobra R$5.757,00, no anterior ele era 20.000 pontos também para o Pão Tudo Azul, né? Então olha o quanto, olha a distância, só pra vocês terem uma ideia, olha essa distância que tá acontecendo com o Pão de Açúcar agora, pra quem é milheiro, né, ó, olha a diferença do Pão de Açúcar para o Ducks e para o Autos, olha isso daqui, olha a diferença, o Ducks dá 20.000 pontos, o Pão de Açúcar dava 20.000 pontos, agora o Pão de Açúcar dá 5.000 pontos contra 7 do Platinum e o black, o Ducks 20, o Autos 15, o DeWon 11 e o varejo 10, tá? Agora, gente, quem tem cartão que pontua 2.2, vamos fazer juntos aqui, ó, vamos fazer um cálculo junto, que aqui eu não fiz para o pessoal, vamos lá, então vamos fazer junto aqui, tá? O cartão C6 Bank pontua 2.5, então vamos lá, 10.000 dividido por 5,21 o dólar, achei 1.919, 1.919 vezes 2.5 que é o cartão do C6 Bank, deu quanto? 4.797 vezes 4.797 vezes 2, o C6 Bank daria 9.594, quanto que dá o Pão de Açúcar? 7.676, vamos pegar os cartões do Bradesco que pontuam 2.2, América Express, The Platinum Car, Elo Diners, Elo Nankin do Bradesco 2.2, vamos lá, 10.000 reais dividido por 5,21, 1.919 vezes 2.2, 4.221, 4.221 vezes 2, 8.442. Então, o que significa isso? Que qualquer cartão que pontua acima de 2, ele se torna melhor no termo pontos e milhas, tá? Agora, vamos fazer também agora uma análise do cartão Pão de Açúcar fora do Brasil. Vamos lá, eu mostrei para vocês tudo aqui, o quanto é bom os demais cartões. Agora, foquem comigo fora do país. O Pão de Açúcar Platinum Black, o spread é zero. O dólar, né? O comercial. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que se você usar o cartão do Bradesco, o América Express, que pontua 2.2, agora até 31 de janeiro, 3 pontos, mas vamos focar 2.2. 10.000 reais, tá? Lá fora do país, você usou lá, deu 10.000 reais. Esses 10.000 reais, vai sofrer o IOF de 5,38, e vai sofrer também o spread de 5%. Então, vamos falar aí de, redondando com as taxas, 11%. O Pão de Açúcar, somente o 5,38. Então, o peso fora do Brasil, esse cartão é melhor que o Black do Bradesco, ele é melhor que o Black do BRB, ele é melhor que o Black do NIC do Santander, esse cartão é melhor que o Visa Infinity do BRB, melhor que o Visa Infinity do Bradesco Prime, melhor que o Mastercard Black do Safra, Visa Infinity do Safra, melhor que o Banrisul Black, melhor que o Visa Infinity do Banrisul, tá? Então, assim, praticamente, o cartão Black e Platinum do Pão de Açúcar, fora do país, o poder dele de compra é mais baixo do que o poder do Bradesco, que é mais alto com as taxas, tá? Então, esses cartões que cobram spread alto, por exemplo, o Nubank. Se você usar o Nubank Black lá fora do país, você vai pagar o IOF de 5,38, mais o spread de 4%. Então, você vai pagar quase 11% com o Nubank. Já o Pão de Açúcar, você pagaria 5,38, que é o IOF, que o spread é zero. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que é muito importante vocês, antes de tomar qualquer decisão, pensar, poxa, eu não tenho nenhum cartão com spread zero fora do país. Será que não é bom eu ter o cartão e manter ele? Agora, uma coisa legal para vocês. Todos os clientes do Pão de Açúcar Mastercard Platinum terão upgrade para o Mastercard Black. Automático.